Como que eu separei essa metodologia? Gente, todo livro que eu leio, sem exceção, se eu tô lendo um livro que eu vejo que tem valor dentro, eu começo a me programar pra eu conseguir captar o máximo de informação possível. Então eu anoto, eu reviso, eu faço canetar com a texto, eu faço várias anotações, e essas anotações têm um motivo, eu não esquecer o que eu li. Porque se eu esquecer o que eu ler, eu não vou nem colocar em prática, eu não vou nem ter tido resultado daquele livro, eu vou simplesmente ficar com aquela obesidade cerebral. Eu vou postar uma fotinha no meu Instagram, com a capa do livro, as pessoas vão ver, vão achar que eu sou inteligente, eu vou achar até que eu tô me enganando, achando que eu sou inteligente, tô experto naquele assunto, só que no fim das contas, se eu não anotar, vai ser praticamente desencarnado, perdi tempo. Perdi tempo na vida. Então, se eu tô lendo um livro, eu vejo que esse livro é interessante, ele vai me ajudar, ele vai tirar um conteúdo desse, por exemplo, como eu tô gravando pra você, eu anoto tudo. Anoto, reviso, organizo as informações, e isso é o que um leitor de sucesso vai ter. Então, você pode aprender qualquer coisa nesse mundo, qualquer habilidade você pode criar, desde que você escolha o livro correto, desde que você absorva, desde que você coloque em prática. Então, assim, eu só tenho condições de ensinar isso pra você, porque eu consegui ter que fazer isso no livro. E as pessoas erram nisso. Elas vão, eu indico o livro pra ela, então eu indiquei esse livro aqui, a galera vai, lê, compra o livro, chega o livro na casa dela, ela posta um story, tudo mais, posta uma foto, lê, 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 fecha o livro, vou ler, ó. Ela tem um benefício, né? Pô, eu tô mais inteligente, não terminei o livro, então muitas vezes nem terminei o livro, abandonando ele. Mas os dois formatos eu não acho legal, eu acho legal você viver, você pegar, interpretar, trazer pra sua vida, qualquer pessoa não sabe fazer isso. Eu tenho essa época que eu nunca li, não, cara, qualquer pessoa, desde que você siga uma metodologia, desde que você organiza as informações, você vai ter resultado. Isso não sou eu que tô falando, vários alunos meus tiveram, então isso também pode ter, tá?